E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Por tira da Pandora Tirando meia hora da cara da direjosa Pro flecha lá em posa Aqueza toda E que embalve a água Mas o problema é que essa morena da Pandi No meu sistema coração cortou, se fuitou Até faz eu repensar o meu lema De sempre com 9,9,99 Tá posto de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo nada E o pior que eu quero tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão bruta que não mais do meu coração tá surto Meu lema é zero apego Mas tô pedindo o arrego Basta só lembrar dos beijos Eu tô gostando e quero mais Ela chegou de um jeito Desconto e curou inteiro Esse meu psicológico E agora o que é que faz? Coração do maluqueiro Rodou nem tava ligeiro Pra provar que tá vendado Nem sempre é ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração rotado Que se ilude bem mais fácil do que a mente do pai Pode tá cheio de piranha de opção no bololo Ela não sai da minha mente Não importa onde eu pôr Se perguntam se toam Eu digo que nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou nas curvas da bandida Que já mande manipula um coração Como é que estresse aturou nesse mestre Faz travessuras que são tipo Calma sutra que se a mente não surta o coração Que enlouquece Fodei nas curvas da bandida Que já manja e manipula um coração Como é que estresse aturou nesse mestre Faz travessuras que parecem calma sutra Que se a mente não surta o coração Que enlouquece E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Cheira da Pandora Tirando meia hora da cara das invejosas Os flash ela nem posa Sabe que é gostosa E de qualquer ângulo fica maravilhosa O problema é que essa morena da pande No meu sistema Coração curtou ser boito Até país eu repensar O meu lema de 100 perco 9,99 da pôs de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo Nada é o pior que eu quero um todo Dilema que tá tirando o meu sono A razão grita que não Mas o meu coração tá sudo Meu lema é zero feio Mas tá pedindo o arrego Basta só lembrar dos dedos Com gostinho de quero mais Diz que ela chegou de neito Que configurou inteiro Esse meu psicológico E agora o que tem praga? Coração do maluqueiro Rotor nem tá baligeiro A prova que tá brindado Nem sempre ia ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração otário E se ilude bem mais fácil Do que a mentir do pai Pode tá cheio de piranha De opção no bolo Que ela não sai da minha mente Não importa onde eu vou Se perguntam eu sou onde Porque se nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou nas cunas da bandida Que já manja e manipula O coração como é que espete Durou nesse bente Faz travesturas Que são tipo calma Tudo é que se a mente Não curta o coração Que enlouquece Rodei nas cunas da bandida Que já manja e manipula O coração como é que espete Faz travesturas Que são tipo calma Tudo é que se a mente Não curta o coração Que enlouquece E ela vem toda na fende E ela vem toda na fende Segura o foguete Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa com a cabeça quente E embriaga o coração Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa com a cabeça quente E embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco Apaixonado O coração tá machucado De tanto Levo a bancada de amor Saudade para Se cerveja quente Com veneno Desapende doido Pra matar a gente E a saudade é o terror Saudade é tempestade Mundo exato Se não tem amor por perto Mata igual um tiro certo No coração Saudade é uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Para a saudade é uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Para a casa A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco Apaixonado Coração tá machucado De tanto Levo a bancada De amor Saudade para Se cerveja quente Com veneno Desapende doido Pra matar a gente E a saudade é o terror Saudade é a tempestade No deserto Se não tem amor O pé do mato Igual um tiro certo No coração Saudade é uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Olha que a gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Luan Costa Mesmo tão distante Eu te amarei Você está me ouvindo Eu sei Sinto o seu cheiro Pelo ar Seu cor Nu Todas as manhãs Brilhando Feito sol Você sempre será Tudo pra mim Te amarei Até depois do fim Tinha o dom De me fazer o bem Nem olhar Muito bem Vamos conversar agora Com o prefeito Fernando Coutrin Prefeito Uma satisfação É uma satisfação De dever cumprido Tivemos aí notícias Que fizeram até macumba Pra essa obra não sair O que é que você fala Dessa festa E o que é que também Que você fala Desses tipos de pessoas Que lutaram Com unhas e ar Pra esse sonho Não seu Mas sim De toda a comunidade Isso aí Que é essa ponte Essa ponte Aqui no povoado do prego É um sonho Antigo dos moradores Nós tínhamos uma ponte De madeira que caiu Porque já tinha mais de 20 anos E nós botamos um pontão Durante dois anos Aqui no Inver Mas não era uma coisa satisfatória Hoje nós estamos entregando Uma ponte de concreto Nova Para que as pessoas Que moram De um lado e de outro Possam Transitar Possam A ambulância Chegar na hora certa O ônibus escolar Então as pessoas Possam Escoar a sua produção Agrícola Então pra mim É um dia ímpar O dia mais importante Da minha vida Apesar de todas As perseguições Apesar de todo Negativismo Daqueles que não Querem o bem de Pirapê Mas eu quero Agradecer a Deus Por ter nos conduzido Ter pego na nossa mão E eu ter feito Um planejamento bom Com o recurso do município E por estar podendo entregar Esta obra De grande magnitude Para este povo E se Deus quiser Entregaremos ainda Muitas obras Amanhã vamos entregar O Tatiana Costa Uma escola Que foi colocada Ao chão E foi feita novamente Totalmente construída Toda climatizada Vamos entregar também Duas ambulâncias Quatro novos Donos de escola Quatro novos Carros pequenos Para a saúde Então é isso Pirapê Mas completa 71 anos Mas quem ganha Eu vou de Pirapê E eu quero agradecer De novo A meu bom Deus Que só me dê saúde Para que eu possa continuar Conduzindo esta cidade Fazendo Dando o máximo de mim Para que as pessoas Possam ter bons resultados E possam viver Em uma cidade Cada dia melhor Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau